Máio Touro O desmazel Sou da seleção e sou sempre de vibro que o bem fica As Maldivas O de supermercado Sou um bom garfo, mas um garfo pequenino Gosto de tudo o que é bom Dobrada Gosto de andar bem arranjada, mas não vou usar isso Porque estes anos já não se usam, não? Não, não foi assim Gosto da música da RFM Estou a descobrir agora Gautier e Kimbra Comprei os álbuns no iTunes dos dois Eles têm uma música juntos Mas os dois discos deles em individuais são ótimos Gosto muito de andar a pé E acho que passear é a pé Porque o carro é um instrumento de trabalho, não é? Quando posso dar um passeio a pé pelos parques Lisboa tem parques muito cheiros Agora estou a ler Robin Sharma Recomendo Líder sem título É uma mensagem O livro é muito cheiro É basicamente toda a gente tem um líder no interior E qualquer pessoa Desde o Sr. Clínio Pares de Piscinas Até o Presidente da República Podem trabalhar em níveis de excelência É isto que ele ensina Gosto de ler também, obviamente, nas férias Coisas mais leves Mas gosto de livros que me deixam de pensar Tentei-me três vezes por semana Mas agora confesso-te-o numa fase Desde que o cardjoking Tiveram esta ideia Peregrina de fazer cardjoking Dá-me muito mais trabalho E ocupa-nos muito mais tempo E às vezes fico sem tempo para ir Às vezes que eu gostava de ir Toda O telemóvel já não é só o telemóvel Já tenho mail Já tenho uma série de aplicações Que permitem trabalhar O telemóvel é o meu segundo escritório Tenho a minha vida num computador Viseu? Ah, claro Tchau 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 E aí